Tu errarás. Olha aí, será que você vai errar mesmo? 7 vezes 3 dividido por 3 vezes 7. Quanto dá isso daqui, pessoal? Realmente é bugante. As pessoas têm muita dificuldade nesse tipo de expressão numérica. Então, você acha que dá 1, dá 21 ou dá 49? Coloca aí nos comentários para mim. E vamos lá, olha só. 7 multiplicado por 3 dividido por 3 vezes 7. Aqui, repara, não há parênteses e, portanto, como a expressão numérica está escrita em uma única linha e a multiplicação e a divisão não têm uma hierarquia definida entre elas, eu vou fazer na ordem da leitura. Então, vou fazer da esquerda para a direita a operação que vier primeiro, já que aqui eu só tenho multiplicações e uma divisão aqui. Beleza? Então, vamos lá. 7 vezes 3, 21. Então, primeiro, eu calculo a multiplicação. Dá 21. Depois disso, vou ter 21 dividido por 3 vezes 7. Continuo fazendo usando a mesma lógica. Eu vou fazer da esquerda para a direita, porque não tem parênteses e só tem divisão e multiplicação. Então, vamos lá. 21 dividido por 3, agora é essa conta aqui que eu vou fazer, né? 21 dividido por 3 dá 7. E a conta que sobrou para a gente, simplesmente, 7 vezes 7, que dá 49. Resultado final, portanto, da expressão numérica bugante, olha aí. 7 vezes 3 dividido por 3 vezes 7 dá 49. Você chegou em algum resultado diferente? Você não concorda com a minha solução por algum motivo? Coloca aí nos comentários. E vamos sempre discutindo. Aqui, nós usamos a ordem das operações, né, pessoal? Multiplicação e divisão não têm hierarquia. Então, a gente faz a que vier primeiro, nesse caso aqui. Portanto, a resposta, letra C, 49. Letra C de caraca, compreendi a solução do Procópio e desbuguei a minha mente. Se você desbugou aqui com o Procópio desbugador, deixa o teu like, compartilha com todo mundo, chama a galera e se inscreva aqui no canal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.